Opa, e aí? Aqui quem fala sou eu, Dr. Gori. E nesse vídeo estou aqui para dar continuidade ao vídeo anterior, que, salve engano, foi postado segunda-feira. A ideia era postar esse vídeo no mesmo dia, porém houve alguns pequenos imprevistos. O primeiro imprevisto foi que eu gravei o vídeo, porém, faltando poucos minutos para acabar o vídeo, meu celular pifou, a bateria acabou, agora estou revazendo. Bom, chega de lenga-lenga, e vamos, olha o que interessa, você sentar aqui nessa cadeira aqui, confortável, e vamos dar continuidade. Lembrando que no vídeo anterior eu comentei sobre a minha coleção da linha, da maior instituição da produções, falando das Graphics MSP, dos especiais em cores da Turma da Mônica Jovem, e das edições da Turma da Mônica Jovem, do número 1 a 42. Falando, claro, do que eu lembro da história. Eu não me preparei para nenhum desses vídeos, não li nenhum material de volta. Então, tudo que eu falei, foi coisas que eu me lembro. E vamos agora para a edição 43 e 44, que é o Tesouro Verde, parte 1 e parte 2. Essa edição aqui, ela, como posso falar, ela meio que une os personagens do Maurício de Souza com os principais personagens do Osamu Tezuka, que é um mestre dos mangás, que infelizmente já faleceu. Que, para quem não sabe, foi criadores de mangás como Kimba, o Leão Branco, Adolf, a Princesa e o Cavaleiro, Dom Drácula, e várias outras obras. Enfim, nessa história, a Turma viaja para a Amazônia. Lá eles conhecem o pessoal do Osamu Tezuka. E, nisso, um grupo de desmatadores está desmatando a floresta. Nisso cabe as duas turmas se unirem para impedir que esses desmatadores... Que esses desmastadores... Que esses desmastadores... Também é uma ideia, palavra difícil. Bom, ou seja, resumindo. A turma tem que impedir que a floresta seja desmatada. E nisso... Segue a história. Essa história aqui... Teve até uma propaganda... Feita na edição... Anterior. Veio uma revistinha em formato pequenininho. Veio umas 5 páginas. Tipo um trailer da edição. Vou até procurar para vocês aqui. Vou dar aquela pausa no vídeo. E depois mostro para vocês. Só um segundo. Bom, como falei... Aquele anúncio veio na edição anterior. Que é a 42, o Torleio de Games. Aquela veinha... Mais ou menos assim. Daí que eu só abri... E tinha isso aqui, ó. A turma da Mônica Jovem... Finalmente juntos. Falou do Maurício de Souza... Do Consumo Tezuka. Que é a Mônica Safiri... Da Princesa e Cavaleiro. E aqui tem um... Uma espécie de trailer, né? É isso. Vou guardar aqui de volta. Na edição 45. Bullying Além do Limite. Obviamente trata sobre o bullying. Que é um tema... Devemos... Admitir bastante polêmico. Quando se trata do assunto. Nessa edição, o Kim... Passa a ser a vítima do bullying da vez. Os motivos deles sofrerem o bullying... Vocês até já podem... Imaginar. Mas... Para tirar... As devidas conclusões... Basta ler essa edição. Nessa edição... Que... Conta com a Mônica... Dendo aquele apoio moral... Que ela dá pra toda a turma... Sempre que eles precisam... E nesta edição... Nessa edição não é diferente. Com o Kim Sofrer do Bullying... Lá vai Mônica... Tentar ajudá-lo... A passar por essa fase difícil. Nas sequências... Tivemos a edição 46... Amor de Anjo. Nessa edição aqui... Uma jovem... Meio que cai do céu. E é salva pelo anjinho. Ou pelo anjo. Ou pelo céu boy. Ou por qualquer nome... Que ele prefira ser chamado. Qual anjinho que é mais... Nostálgico. Mas enfim... Essa jovem é salva pelo anjinho. E nisso o anjinho... Meio que... Então começa a ter uma... Hum... Bafo. Cara... As palavras hoje... Me fugiram... Me fugiram. Tá. Vamos dizer assim... Que o anjinho... Começa a ter uma relação... De carinho. Maior com ela... Do que eles tinham... Para as outras pessoas. Mas... Como... Deves saber... É proibido... Anjos se relacionarem... Dessa forma com humanos. E se isso... Continuasse acontecendo... O anjinho terá sérios problemas. Quais serão esses problemas? Quais serão esses problemas? Não sei. Eu sei. Você sabe? Não sabe? Leia para descobrir. Quarenta e sete... Bem-vindos ao Japão. Nessa edição aqui... A turma vai para o Japão visitar os seus dois amigos que moram por lá. Que é o Tikara e a Keika. Nessa edição é mostrar... É... Nos é apresentado... Um pouco sobre a cultura... Nipônica. Ou japonesa. Ou... Da terra do sol nascente. E é bem interessante... Nessa história aqui. Mostra um pouco dos hábitos dos japoneses... Dos pontos turísticos... E tudo mais... Que tem por lá. Bem interessante. Já na edição... Já na edição quarenta e oito... A invasão dos robôs zumbis. É uma aventura um pouco quanto... Futurista. Se passa... Em futuro... Um pouco mais distante. Onde uma raça... De alienígenas... Meio que robóticos... Que parecem zumbis. Porque eles querem... Exterminar a raça humana. Eles atacam o planeta Terra. E isso surge uma força... Meio que rebelde. Para tentar impedir esses... Robôs zumbis. Os zumbots. Que é como eles são tratados... Dentro dessa edição. Eles tem que impedir... Que eles... Domine a Terra. E vamos agora... Para a próxima edição. Quarenta e nove. O novo capitão feio. Essa edição aqui que... Surge o novo herói... No bairro do limoeiro. Esse indivíduo aqui. Esse aqui é o novo herói. Mas... Cascão não gostou desse herói. Por que será? Ele está desconfiado. Ele sentiu cheiro... De mutruca. De mutreta. Mas conseguirá ele... Provar para todos... Que esse herói não é... Quem parece ser. Ou melhor... Que esse herói... Não é quem todos pensam ser. Descubra isso... Lendo... Essa edição. O novo capitão feio. Ah, e antes que vocês perguntam... Sim, nessa edição... Aparece esse capitão feio. Mas quem será? Quem será? Quem será? A dúvida que fica é... Quem será esse vilão? Ou esse herói? Leiam para descobrir. O casamento do século. Eles são cinquenta. Sim, nessa edição aqui... Parece que... Monique e Cebola finalmente se casam... Pelo segundo desacapa aqui. Ao menos é isso que nos mostra um futuro... Tanto quanto próximo. De alguns anos. De alguns anos. Nessa edição aqui... Anjinho, junto com seu... Companheiro e Neiro... De céu. Ou de nuvens. Que se autotitulam... Cupidos. Eles... Usam... Usam... Uma câmera para... Mostrar o futuro da turma. Porém, será que o futuro... Já está escrito? Ou ele pode ser alterado? Que mistério. Que frase... Intrigante que eu falei. Que frase misteriosa que eu falei. Depois temos a edição cinquenta e um... E cinquenta e dois. Que é... Sombras do passado. Parte um... E parte dois. Nessa edição aqui... Um trio de garotas... Que eram... Rivais da turma... Na infância. Elas surgem. E nisso a turma tem que... Reviver com os antigos traumas do passado. E claro... E claro... Tentar superá-los. Porque... Superar o passado é a melhor forma de... De continuar com o futuro. Não sei... Quem é... Quem é o autor dessa frase, mas... Me veio... Mas... Me veio na cabeça agora. Número cinquenta... E... Três. Tem gato no meu café. Nessa edição aqui... Magali... Decide... Criar um café gato. Claro que o nome não é bem assim. Não é esse. É um... Um cafelino. Ela cria... Ela resolve criar. Mas o que seria esse cafelino? É basicamente um café... Com gatos. Um café... Um café onde as pessoas vão... Além... Vão para... Além de... Comer, beber, conversar... Elas vão para brincar com os gatos. Mas será que isso aí... Vai dar certo? Será que a Magali vai... Conseguir... De forma... Machestral... Entrar para um... Entrar no mundo dos negócios? Ou será que ela vai passar por algumas dificuldades? Número 54... Cheia de onda... A turma vai passar... Umas férias... Na praia... E isso surge uma garota... Bonita... Que... Que atrai os olhares de todos os garotos. Deixando as garotas... Deixando as garotas... Obviamente... Com ciúme. E nisso vamos para a edição 55... Meu futuro. Nessa edição aqui, Mônica... Não sabe o que fazer com o seu futuro. Ela não sabe que profissão escolher. Se ela vai ser médica, veterinária... É... Arquiteta... Enfim... Aira-almoço é... Ou qualquer outra profissão disponível no mercado de trabalho. E para isso... Ou melhor... Para tentar resolver esse problema... Ela meio que se... Imagina... Em diversas situações profissionais. Para tentar, no fim... Encontrar... O melhor caminho para o seu futuro. Nisso temos a edição 56... Que é... Sem medo. Marina... Tem... Não sei porquê... Medo de cachorro. Ela tem um medo... Do cão. Porém... Um certo certo dia... Ao encontrar um... Um cãozinho abandonado... Ela decide... Por impulso... Por impulso... Ou por instinto... Cuidar do animal. Porém... Como ela vai cuidar... De um cão... Se ela tem medo do cão? É nisso que ela vai contar... Como sempre... Com a ajuda de seus amigos... Mas a dúvida que fica é... Será que Marina vai realmente perder o medo de cães? Ou não? Leiam... Para descobrir... Número 57... Veneno virtual... Um blog... Um blog... É o... Causador... De estar espalhando... Os podres... De todos os moradores... Do bairro do Limoiro... Ele espalha os segredos mais... Obscuros... Aqueles... Aqueles que a pessoa não confessa... Nem para ninguém... Número 57... Isso... Tentando... Dar um basta... Dar um basta... Nessa situação... Mônica... Sim... Sempre a Mônica... Tenta... Descobrir... Quem é esse... Indivíduo... Esse ser misterioso... Esse troll... Que está... Espalhando... Os podres... Do pessoal... Quem será? Será alguém conhecido? Será alguém desconhecido? Será alguém... Do... Do... Do passado? Será alguém do futuro? Será uma... Entidade misteriosa? O que será? Nossa... Leiam para descobrir... Isso... Temos a edição 58... Conflito de gerações... Rivais... Cebola e Tony... Não perdem tempo... Quando o assunto... É brigar entre si... Nisso... Tony... Propõe um desafio para Cebola... Um desafio de coragem... Porém... Cebola... Como não foge... Da... Da treta... Decide aceitar... Aceitar o desafio... Porém... O que ele não esperava... É que ele estaria de castigo... E nisso... Como que... E nisso... Como que ele vai fazer? Será que ele vai... Aceitar... Dar o desafio... E desobedecer seus pais... Ao... Sair do castigo... Antes da hora? Ou ele vai... Fugir... Da briga... E... Acatar as ordens... De seus familiares... Que decisão... Cebola... Vai tomar? 59... 59... 59... Temos... Encontro marcado... Essa edição aqui... Cebola... Cebola... Começa a jogar... Um jogo... Virtual... Onde... O jogo consiste... Em você se... Onde você... Convidar... Três garotas para sair... E conversar com elas... Para no fim... Conquistar... Uma delas... Porém... A Múnica ciumenta como sempre... Fica com ciúmes... De um mero jogo... Não... Não... Não sempre o que... Mas ela fica... Com ciúmes de um mero jogo... E tenta entender... O porquê o Cebola... Está jogando aquele jogo... Com a graça... De jogar... Aquele jogo... Com a graça... De se... Relacionar com... Garotas virtuais... Mas será que a Múnica... Vai... Compreender... A graça disso tudo? Não sei... Eu sei... Mas você talvez não saiba... Então leia para descobrir... Sessenta... Os opostos... Se atraem... Após uma briga no... No relacionamento... Cascão e Cascuda... Meio que dá um tempo na relação... Nisso... Isso que surge na vida de Cascão... Ela é... Carmen... Ou como era mais conhecida... Carminha Frufru... Ou Calminha Frufru... Segundo Cebolinha... Mas será que está pintando uma... Um novo romance no ar... Entre... Cascão e Carmen... Será que os opostos realmente se atraem? Ou será que não? Sessenta... A nova Mônica... Mônica está decidida... A esquecer o seu passado de coelhadas... De bater em todo mundo... Que irritava... Que a chamava de baixinha... Gorduxa... Dentuça... Isso... Ela... Ela... Decide que a melhor forma... De mudar... De dar o passado... É mudando o... 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 Visual... Mas será que um simples... O visual... Diferente... Pode alterar... Todo o passado... Sessenta... E dois... Campeões da Justiça... Um mistério... Aconteceu... Em plena escola do limoeiro... Mas... Quem será o culpado? Quais são as provas... Para incriminar... Ou inocentar... Esse culpado? Nisso... É montado... Uma espécie de tribuna... Com... Júris... Juiz... Defesa... Acusação... De tudo que um... Tribunal... Tem direito... Para tentar... Descobrir... O culpado por trás... Do mistério que ronda... A escola do limoeiro... Quem será o culpado? E estamos para... O dia das bruxas... Sessenta e três... Mais uma história completa aqui... É o dia das bruxas... E a turma vai... Vai... Vai para uma festa... Vai para uma festa... De dia das bruxas... E aí... Essa edição... Eles vão parar em... Em uma espécie de casa... Que... Tem uma espécie de mistério... Essa casa aí... Essa casa não é... Coisa boa... É coisa... De outro mundo... Mas que... Que perigos e mistérios... Aguardam a turma... Em pleno dia das bruxas... Em pleno Halloween... Em pleno... Essa capa aqui... Só título de curiosidade... Ela brilha no escuro... Claro... Aqui não vai dar... Aqui não vai dar para ver... Mas se você tivesse... Isso em casa... Você já... Já... Você provavelmente... Já percebeu... Que essa parte... Que tem a... Essa bruxa aqui... É meio que brilha no escuro... É meio áspera... Vamos agora para a próxima edição... 64... Eu sou você... Nessa edição aqui... Após várias brigas... Sim... Monique Cebola... Como vocês devem perceber... Brigam sempre... Isso não é de hoje... Eles... Se sigam... Eles meio que... De forma misteriosa... Ou de forma mágica... Eles trocam de corpo... Ela vira... Ela vira ele... E ele vira ela... Basicamente... Igual... Aquele filme... Eu... Se eu fosse você... Que você provavelmente já viu... Nisso... Os dois vão ter que... Aprender a conviver com os... Problemas... Um do outro... Será que isso vai dar certo? Será que eles vão voltar ao normal? Ou será que eles vão ficar... Assim para sempre? Sessenta e cinco... E sessenta e seis... A Brigada dos Ossos Cruzados... Parte um e parte dois... A Beleira Negre... Está atrás do maior tesouro do universo... Porém... Esse tesouro do universo... Esse tesouro aí... Não pode ficar caindo em mãos erradas... Nisso... A turma... Se une a Brigada dos Ossos Cruzados... Para tentar impedir que a feiticeira negra... Não... Para tentar impedir que a cabeleira negra... Põe as mãos neste tesouro... Porque se ela pôr as mãos neste tesouro... Coisas... Que não eram para acontecer... Irão acontecer... Para isso... A turma tem que... Uir forças... Para impedir que isso aconteça... Vamos para a próxima edição... Sessenta e sete... Par perfeito... Outra vez... Cascão e Cascuda brigam... E dão um tempo na relação... Porém Magali também brigam... Também dão um tempo na relação... Será que está... Agora vem aquela dúvida... Será que agora Cascão e Magali solteiros... Vai rolar alguma coisa entre eles? Será que vai... Imitar aquele... Clima... Que... Que grande parte de dois leitores... Está esperando? Ou será que não? Ou será que não vai... Ou será que não vai dar em nada? Sim ou não... Eis a questão... O fato é que para descobrir... Você precisa ler... Esta edição... Sessenta e oito... Jogos Mortíferos... Um... Uma espécie... The reality show... De terror... É sucesso entre os jovens... Moradores do Limoeiro... E de outros bairros também... Mas como os outros bairros... Também não aparecem... Na edição... Vamos dar em foco... Apenas ao bairro... Do Limoeiro... Porém... Para mostrar... Que não há nada de perigoso... Nesses reality shows... No Contra... Inscreve... Ele e toda a turma... Para participar... Dos Jogos Mortíferos... E o final décimo... Dessa história... Você... Acompanhará... Lendo essa edição... Será que elas vão... Vencer os Jogos Mortíferos? Será que elas vão... Sobreviver... Aos perigos... E armadilhas... Que escondem essa casa? Leiam... Leiam também... A próxima edição... A Decisão... 69... Nessa edição aqui... Não posso falar muito... Porque... É meio que um spoiler... Da edição anterior... Mas... Basicamente... A Monica vai... A Monica... Está com uma... Dúvida... Nas mãos... Ela... Precisa escolher... Entre... Um dos dois... Qual será o... Cara certo para ela? Nessa edição... Mostrará ela... Tomando essa decisão... Quem será? Cebola? Do Contra? Do Contra a Cebola? Monica... Faça... Monica... Faça sua escolha... 70... Nosso Filhote... Nosso Filhote... Nessa edição... Nessa edição... Eu não vou mostrar a capa... Porque vai ser um spoiler... Bem provável da... Escolha que a Monica fez... Mas... A Monica e o Escolhito dela... Eles encontram... Uma espécie de filhote... Misterioso... Que é esse... Serzinho aqui ó... Parece um gato... Com pintas... De lopardo... Com rabo de... Um gambá... E orelha... Sei lá do que... De cachorro... Com galo na cabeça... Que veio... Não sei da onde... Veio dos confins do mundo... Ele veio parar... Ele veio parar na Terra... Mas... Alguns mistérios... Onde é esse animal? O que será? Nessa edição... 71... Garoto Solteiro... Procura... É uma continuação... Da edição anterior... Também... Dessa vez... É focada naquele... Que a Monica não escolheu... Sim... Aquele que a Monica... Deixou para trás... Ignorou... Deu um fora... Deu um chute na bunda... Nessa edição... Esse rapaz... Ele vai tentar... De toda forma... Procurar um novo amor... Será que ele vai encontrar? Ou será que não? Ou será que o amor... Pela Monica... É mais forte do que ele imagina? Não sei... Lê-me para descobrir... 72... Meu ídolo... Nessa edição aqui... Mônica e Maria Melo... Tem a chance... De passar um dia... Com o seu ídolo... Que esse cara escroto aqui... Que mais parece... O Justin Bieber... Com sorriso brilhante... 73... Caçadores de androides... Nessa edição aqui... Nessa edição aqui... Aquela robô que aparece na edição... 32... Cuidado com o que você deseja... A brisa... Ela retorna nessa edição... Mas agora ela é uma robô do mal... Uma super... Vilã robótica... Nisso... Cebola e Monica... Precisam... Unir-se aos caçadores... Aos caçadores de androides... Para... Parar... Parar... Essa robô... Essa androide... Antes que ela cause... Sérios problemas... Para todos... Será que eles vão conseguir? E por fim... Vamos... A minha saga favorita... Umbra... Parte 1... Essa capa tem... Brilha no escuro... Assim como... O dia das bruxas... Essas 3... Criaturas aqui atrás... Brilham no escuro... Parte 2... Aqui... Que a capa... Para mim é a mais legal... Que teve até agora... De toda... De toda... A turma da Monica Jovem... E a parte 3... Nessa edição... A turma viaja... Até... Não sei onde... Que eles viajam... Que eu esqueci o nome do lugar... Mas eles viajam para esse lugar... Para... O festival da Jumenta Voadora... A Jumenta Voadora é uma... Lenda... Antiga... Assim como a lenda do Saci Pererê... E do... Do Boi Tata... E tudo mais... Que é sobre uma mulher... Que acaba... Morrendo... E é basicamente isso... Que eu me lembro... Claro... Mas essa edição aqui... É cercada de mistérios... Mistérios daqueles bem misteriosos... A pergunta que fica no ar... Quem será... Quem será a Umbra? Ou melhor... O que será a Umbra? E os mistérios por trás da... Da Jumenta Voadora... Nessa edição... Lembre-se... Nessa edição... O perigo está... Onde você menos imagina... Vamos agora para... A edição... 77... Academia de Ninjas... Nessa edição aqui... A turma decide virar ninjas... Não sei se foi por inspiração... Ao... Ao Naruto... Ou as tartarugas ninjas... O fato é que eles entram em uma academia de ninjas... E lá eles... Eles vão aprender... As mais diversificadas... Técnicas... Ninjas... Será que eles vão... Conseguir... Pôr isso em prática? Ou será que eles vão... Desistir dessa... Vida de ninja? Depois temos... Outra edição aqui... A primeira edição... Em duas partes... Cuja as partes não tem... O mesmo nome... Que é... Férias na praia... E... Sombras no futuro... Sim... As edições continuam... Olha aqui... O porém... O porém... É que apesar delas continuarem... Aqui ó... Continua... A edição seguinte... Não... Não tem o mesmo nome... Um fato... Inédito... Porque... Até agora... Foi a única edição... Em que houve... Essa mudança... Nos... Nos nomes... Apesar... De acharem que era pra mudar o nome sempre... Apesar... Mesmo tendo... Mesmo... Mesmo tendo continuações... O fato é que... O fato é que essa história é meio que uma sequência da Umbra... Essa é a sequência da Umbra... Eu não posso falar muito... Para não dar muitos spoilers... Lembrando que... Essas duas edições... A Umbra e mais outras edições antigas... Fazem parte de uma série... Que é a série do fim... Do... Do universo... Do fim dos tempos... Do fim... Deu alguma coisa... Que eu não lembro... Que eu não lembro o nome... Ao certo o nome... Essa série... A primeira temporada... Já concluiu com 10 episódios... Ou melhor... Dez volumes... E a segunda temporada... Começará a partir... Da próxima edição... A partir... Da número 90... Depois eu... Mostro... Apenas as edições... Que... Correspondem a essa série... Espera aí... Que agora deu dor... Deu quebra no braço... Só um segundinho... Bom... Estamos já... Perto do fim... Número 80... E 81... Circo Macabro... Parte 1... E parte 2... Nessa edição... Um novo circo... Chega na cidade... Mas... Esse circo aí... Esconde um... Sério... Mistérios... Esses integrantes do circo aí... Eles têm... Poderes estranhos... Poderes misteriosos... Poderes cabulosos... Quais serão... Esses... Quais serão... Esses poderes... E será que esses... Artistas de circo... Trarão... Algum... Trarão... Encrencas para a turma? Ou será que não passa de uma turma... Gente boa? 82... Um... Um... Um novo amor? Mônica continua com ciúme de cebola... Puta merda Mônica... Ciumenta... Já está... Atrocentas edições com ciúme de cebola... E outra vez ela está com ciúme de um mero game... Sim porque... Cebola... Começou... A jogar um jogo... Nisso ele conhece uma... Garota... E... Começa... A gostar dela... A se interessar por ela... Mas claro... Que a garota... É apenas um... Personagem dentro de um game... Mas quem será... A pessoa por trás... Dessa... Dessa personagem... Não é só... Tu... Eu tenho uma edição... Oitenta e três... E... Oitenta e quatro... Herdeiros da terra... Essa edição... Conta com a participação... Mais que especial... De Chico Bento... E sua turma... Nessa edição aqui, a turma acaba de parar lá numa terra que foi colonizada pelos, não sei se foi pelos maias, pelos incas ou pelos aztecas, sempre me confundo, quanto é isso, não foi pelos incas. Eu acabei de ler aqui, a informação aqui, pelos incas, lá eles vão ter que passar por alguns mistérios para encontrar um certo objeto, qual será esse objeto? Será que eles encontrarão? E quais perigos eles enfrentarão? Leia esta emocionante aventura 85 e 86, a estranha história de Sarah, parte 1 e parte 2 Sarah é uma jovem que surgiu no colégio do Lemoiro, porém, junto com a sua aparição, aparecem novos mistérios, afinal Sarah esconde um segredo, uma história obscura que ela pretende não contar para ninguém, porém, as circunstâncias a obrigam a fazer isso, mas afinal, qual será a estranha história de Sarah? Essa é a dúvida que fica no ar Isso tem a edição 87 Emergência médica A turma vai fazer uma espécie de intercâmbio Numa clínica médica Porém, nisso Uma espécie de vírus Está causando o maior alvoroço E deixando todo mundo doente Praticamente à beira da morte Será que a turma irá reverter esse processo? Impedir que Que esse vírus se espalhe Causando Dor a várias pessoas? Agora a próxima É o número 88 Somos todos nerds Edição aqui lançada Na Comic Con Que contou com uma capa variante Feita em preto e branco Claro que como eu não fui para A Comic Con Eu não comprei aquela capa Por isso tem a capa normal Nessa edição aqui A turma vai para A própria Comic Con E nessa edição aqui É Tem várias Informações Nerds Ou melhor Várias referências Aqui ó Tem até uma lista Com as referências Que tem nessa edição Tipo tem Curtindo a Vida A doidado Game of Thrones Star Wars O Exterminador do Futuro Madrugada dos Mortos E.T. O Extra Terrestre Tem Star Trek Enfim O próprio índice Já é uma Série de referências A Star Wars Deem uma Conferida aqui Ver se vocês Encontram As referências Então Encontraram? Não Deem uma Outra Olhada E vamos agora Para a última edição Lançada Por enquanto 89 Sangue Fresco Um novo Energético Surge Entre a turma Porém Esse energético Que esconde Alguns mistérios A turma A partir Do momento Que toma Esse energético Passa a agir De forma estranha E nisso Cabe a Cascão E Magali Tentarem Provar Que por trás Desse energético Há uma mente Cabulosa Pronta A espalhar O terror E o caos Em qualquer pessoa Conseguiram Eles impedir Que o mal Se alastre Ou o mal Se Alastrará Bom Por enquanto Essas foram Essas edições Lançadas Da turma Da turma Da Mônica Jovem Número Do 1 Ao 89 Agora eu vou Pegar as edições Da saga Do fim De alguma coisa Para mostrar Para vocês Muito bem pessoal Como falei Aqui são as 10 edições Da primeira temporada Da saga Do fim Do universo Se não for Do universo Me desculpem Porque eu esqueci O nome Da saga Mas o fato É que Essa saga Aqui É que se você Ler essas 10 edições De uma sequência Provavelmente Vocês vão perceber Que elas tenham Uma ligação Entre si E Vamos para as edições Parte 1 Sombras do passado Parte 1 Capítulo 2 Sombras do passado Parte 2 Capítulo 3 Dia das bruxas Capítulo 4 Umbra Parte 1 Capítulo 5 Umbra Parte 2 Capítulo 6 Umbra Parte 3 Capítulo 7 Férias na praia Capítulo 8 Sombras do futuro Capítulo 9 Herdeiros da terra Capítulo 10 Capítulo 10 Herdeiros da terra Parte 2 Lembrando que Essa edição Terá uma segunda temporada Que começará A partir da edição 90 Sim Então Se você ficou curioso Para ler A edição 90 Não perca tempo Em breve Ela estará Na banca Da sua cidade E vamos agora Para Chico Bento Moço Bom E por fim Aqui temos Chico Bento Moço Número 1 Um novo começo Chico é aprovado Para entrar Para a faculdade Porém Para isso Ele precisa Sair da roça E nessa Primeira edição É mostrada Basicamente Chico se despedindo De seus amigos Familiares E das pessoas Que Marcaram A sua infância Número 2 Vida Na república Chico chega A cidade grande E começa a morar Em uma república Junto com outros Três garotos Conseguirá Chico sobreviver A vida Agitada Da cidade grande Número 3 Festa no parque Chico Para dar uma animada Na turma Tem a brilhante ideia De promover Uma festa De promover Uma festa No parque Mas uma festa Não é feita assim Da hora para outra Número 4 O Dia da Rosinha Essa edição aqui É Toda Da Rosinha Mostra Como ela está Se virando Em outra cidade Sim Ela e Chico Foram para Faculdades Diferentes Número 5 A primeira semana Chico Envia cartas A todos Seus amigos Que ficaram na roça Mostrando Ou melhor Ou melhor Contando para eles Como foi a sua primeira semana Na cidade grande Número 6 Mudanças O aluguel da república Onde Chico Mora com seus amigos Aumentou Chico Não tem condições De pagar Por esse aluguel Ou melhor Seus pais Não tem condição De ajudá-lo A pagar As despesas Para isso Chico decide Mudar De república Conseguirá Ele Encontrar Uma república Número 7 Bicos E altas confusões Chico decide Pôr a mão na massa Decide fazer Bicos Para Colaborar Com a renda De casa Para enfim Dar uma força Para os pais Para poder pagar O aluguel Da república Nesse meio tempo Zé Lelé Decide visitar O Chico Na cidade grande Porém Ele faz isso Sem avisar Será Que os dois Irão se encontrar Pois Número 8 Mistério Na roça Uma jovem Aparece na roça Após Uma terrível Geada Que assolou Grande parte Da plantação Dos pais Do Chico Bento Mais uma pergunta Que fica no ar Quem será Essa jovem garota Nisso temos Adição Nove Perdidos No Pantanal E dez Que é a sequência Perdidos No Pantanal Parte dois A turma do Chico Vai fazer uma viagem Porém Sua avião Cai de forma Inesperada Em pleno Pantanal Mato Grossense Acredito Acredito que o Pantanal Fica no Mato Do Grosso Enfim Nessa edição A turma A turma Enfrentava Alguns perigos Como Caipora E outras lendas Que todos pensavam Que fossem apenas Lendas Urbanas Ou melhor Lendas folclóricas Mas será que elas são Simples lendas Ou será que eles existem Realmente Número onze O filho O filho do Chico Chico Bento Tem um filho Mas como assim Ele é É tão joia Ele já Já tem um filho agora Que mistério é esse Quem será essa criança Mas olha Que esse Chico Mas olha Que o filho do Chico É parecido com o Chico E essa garota aqui Será que ela É a mãe do filho Mas é a Rosinha O que a Rosinha Pensará disso Isso Número doze Uma edição Meio que especial O lindo Chico Bento Moço Com a turma Da Mônica Jovem Nessa edição Aqui Hum Uma espécie De Vírus Ou praga Está Causando O caos Em toda A população E os caras Chico Bento Unir Forças Com a turma Da Mônica Jovem Para tentar Dar um basta Nessa situação Será que eles Irão conseguir Será 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 Número Treze A briga Da Rosinha Com o Chico Essa edição Que é uma Continuação Da número onze A Rosinha Finalmente Fica sabendo Que o filho Tem o Chico A Rosinha Finalmente Fica sabendo Que o Chico Tem o filho Como Que ele irá Reagir A esta Situação Inesperada Número Quatorze Ajuste De contas Chico Precisa Ajudar Ele Genezinho A fugir Das garras Desse Sujeito Mal encarado Aqui Quem será Esse Cara Por que O Genezinho Está com medo Dele E por que Chico Está tentando Socorrer O seu rival Mistérios Rondam Essa edição Mistérios Rondam A edição Número quinze Também A assombração Do laboratório Sim Para final O O laboratório O laboratório De ciências Está Passando por Vários boatos De Assombração E fantasmas Que rondam o lugar Fazendo com que Os jovens Tenham medo De ficar lá A noite Mas Chico Bento Esse cabra Corajoso Ele Que conviveu na roça Junto com várias lendas Como Saci Cuca Caipora Boi da cara preta E outras lendas Ele sabe que fantasmas Não existem E nisso Ele irá Por em prova Sua coragem Para tentar Desvenar Esse mistério Que ronda A faculdade 16 Balada A fantasia Na balada A fantasia Tem uma festa A fantasia Onde Chico E sua turma Se preparam Para ir Porém Chico Toma um porre Coisa que ele não é de fazer Mas Nesse dia Ele enfia o pé na jaca Porém O porém Sim Sempre tem um porém É que no dia seguinte Ele não se lembra de nada E parece os caras Do se beber no caso E se eles Ele Irá Ele tentará Refazer seus passos Para descobrir O que houve Na noite anterior 17 O desaparecimento Das abelhas As abelhas Estão sumindo Sim Elas estão sumindo Uma crise Está a ponto Em risco A vida Das abelhas Mas O que O que ronda Esse Desaparecimento Das abelhas Para onde Elas estão indo Será que elas estão Deixando Desistir Ou estão migrando Para outros lugares É isso que Chico Saturn Tentará descobrir Nessa edição Número 18 O manto Misterioso Nessa edição Aqui Ele Chico Bento Putz Você vai falar Uma coisa agora Mas isso eu esqueci De um branco Putz Não lembro Nada Dessa edição Marbaridade Bom Basicamente Nessa edição Tem um incêndio Criminoso Tem um manto Misterioso E é isso Que eu me lembrei Caramba Deu um branco Agora 19 Muito Além do anzol Essa é mais Uma dasquelas Histórias De pescador Que todo mundo Conta Mas você Não acredita Nisso Chico E seus primos Zé Lele E Zeca Vão pescar Sim As séries Servem Também servem Para isso Para uma Boa tarde Pesca Porém Chico e seus amigos Irão passar Por algumas Enrascadas Que Se você Se contar Ninguém acredita Número 20 Um caipira Na corte Do rei Arthur Chico Mento Por alguma Ativa Vai parar Em O Chico Vai parar Na época Do rei Arthur Sim Por alguma Razão Ele vai Para lá Ou melhor Ele vai Para lá Para lá Sempre Troco Essas palavras E nisso Ele terá Que Convencer A todos Que ele Que ele Não é Um Um vilão Um espião Se Chico Não provar Isso Sérias Consequências O aguardam Afinal Ele está Sendo tratado Como bruxo Mas Chico É bruxo Ou ele Conseguirá Provar Para todos Que ele É apenas Um caibira Nisso Temos A edição 21 O último Dia da Rosinha Rosinha Morre Sim Porém Chico Chico Bento Tem a chance De refazer O passado Sim Porque quando Rosinha Morre Ele volta Para o dia Anterior A morte Da Rosinha Ele fica Voltando E voltando E voltando E voltando Até 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 que ele Consiga Salvar Esse Trágico Fim Da sua Amada Conseguirá Chico Mudar O futuro Trágico Ou ele Irá Ou melhor Ou melhor Ou ele ficará Preso Em uma série De repetições Traumáticas Número 22 Bravura Indomável Essa edição Aqui Chico E sua Turma Vai visitar A fazenda Do Genesinho Ou melhor A fazenda Do pai Do Genesinho Cujo nome Eu esqueci Lá Ele encontra Um cavalo Que é Indomável Sim Ele é Muito bravo Não deixa Ninguém Chegar perto Porém As circunstâncias Terão que unir Esses dois Bravos Indomáveis E jovens Para tentar Resgar Para uma missão Eles terão que se unir Para uma missão De vida ou morte Conseguirão eles Cumprir esta missão Ou fracassos Aguarde Número 23 A árvore Da vida Uma árvore É cercada Por mistérios Mas quais Terão os mistérios Por trás Da árvore Da vida Número 24 Câmera Na mão Nessa edição O Chico Sautona Grava um Documentário Para a faculdade Nisso Para a gravação Desse documentário Eles Dispondo apenas De uma câmera Na mão Irão Investigar Os mistérios Os mistérios De um edifício Abandonado De um edifício Abandonado O que será que tem Dentro desse edifício Será que Coisas terríveis Acontecem por ali Coisas terríveis Acontecem De fato Na próxima edição 25 Zona de contágio Parte 1 E os mistérios Continuam Em zona E os mistérios Continuam Em zona De contágio Parte 2 Na edição 26 Nessa edição Um vírus Zumbi Alastrou-se Por toda a região Transformando As pessoas Em zumbis Nisso Chico Contará Com toda a sua Habilidade E Força E coragem Para tentar Sobreviver A esse Perigo E claro Tentar Dar um fim A essa situação Caótica Apocalíptica Que Em que todos Estão Emergidos Na sequência Temos Um mistério Não tão perigoso Assim Que é O irmão Do Chico Sim Parece que Chico Tem um irmão E gêmeo Ainda Assim É idêntico Ao Chico Mas quem será Esse cara Aqui Ou peraí Ou Quem será Esse aqui Quem 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 Agora Quem será o Chico Será esse Ou será esse Será esse Ou será esse Quem Minha mãe Mandou Eu escolher Este daqui Como Você tem Amor E escolher Este daqui Então Chico É esse Aqui Pronto E por fim Número 28 Em nome Da honra Nessa edição Aqui Chico Visita O seu amigo Hiro O motivo O motivo Da visita Uma tarde De pescaria Porém Mistérios E perigos E perigos Vindos Do passado Os aguardam E aí E aí Está Muito bem Pessoal Por hoje É só Eu gostaria de pedir Para vocês Se inscrever No canal Se você Gostou Desse vídeo Deem Daquele joinha Se você Não gostou Do vídeo Fiquem Com a vontade Para dar O desjoinha E claro Deixem No seu comentário Com a sua Crítica Sugestão Enfim Então é isso Pessoal Falou Valeu E até a próxima